Só curtimos KGZ, os baile nos dá prazer O bonde da Cuba, o famoso CRV O bonde da Cuba, quem não viu para fazer CRV Eu canto aqui rap com alegria de viver Eu mando essa lenda de mim para vocês O mundo está triste por causa da violência E vendo as coisas lindas que estão em decadência Vamos lutar, é, e vamos vencer Mostrar a violência que não tem nada a ver Vamos lutar juntos, formando a união Cantando e sorrindo, com paz no coração Veja o mau saco que estão acontecendo Pessoas inocentes infelizmente estão morrendo Deixa de maldade Vamos curtir a vida A vida é muito boa quando ela é vivida Eu sou da paz, é, sou contra a violência Vê se pensa e nem se põe a mão na consciência Seria tão bonito pra ver a união Seria tão bonito agir como os irmãos Eu não aguento mais tanto ódio e ruindade Vendo esse povo se afastando da bondade Pare pra pensar, se liga meu irmão A curva manda esse rap com uma paz no coração Eu canto esse rap com alegria de viver Eu mando essa lenda de mim para vocês O mundo está triste por causa da violência E vendo as coisas lindas que estão em decadência Vamos lutar, é, e vamos vencer Mostrar a violência que não tem nada a ver Vamos lutar junto, formando a união Cantando e sorrindo, com paz no coração Veja os massacres que estão acontecendo Pessoas inocentes infelizmente estão morrendo Deixa de maldade Vamos curtir a vida A vida é muito boa quando ela é vivida Eu sou da paz, é, sou contra a violência Vê se pensa e nem se põe a mão na consciência Seria tão bonito fazer a união Seria tão bonito agir como os irmãos Eu não aguento mais tanto ódio e ruindade Vendo esse povo se afastando da bondade Pare pra pensar Se liga meu irmão A curva manda esse rap com a paz no coração Pare de brigar Se liga irmãozinho Quem manda esse recado é o Paulinho E o neguinho Pare pra pensar Se liga meu irmão A curva manda esse rap com a paz no coração Pare de brincar Se liga irmãozinho Quem manda esse recado é o Paulinho Ele aqui Oh O que é o Paulinho? O que é o Paulinho?